Bom dia Rio Grande, todos os dias pra você. Quem descobre as nuvens, faz entre... Prevê o tempo, a temperatura e conta o que se passou. Quem faz parte da família na hora do meio-dia? Quem mostra as ruas, as pessoas, o gol, a dança, a paisagem, o personagem famoso por um segundo? Quem leva o mar pra quem nunca viu o mar? Quem voa no céu pra quem jamais sonhou voar? Quem denuncia, dá opinião, desvenda a verdade pra você mesmo julgar? Quem fala da sua terra, da sua gente, quem documenta a sua história e canta a sua canção? E no fim de cada noite, quem resume pra você o Rio Grande na TV? RBS TV. Aqui, o Rio Grande se vê.